Esse é mais um vídeo da série sobre o uso do cigarro e suas implicações na saúde. Nesse vídeo, eu vou falar sobre parar de fumar. O que acontece quando alguém para de fumar? Já sabemos que o cigarro faz mal à saúde e que parar de fumar está relacionado à melhora da expectativa e da qualidade de vida, ou seja, a pessoa viverá mais e melhor. Porém, apesar dos benefícios, algumas pessoas têm medo de tentar e de terem sintomas muito negativos. Realmente, a nicotina é uma droga poderosa e que causa muita dependência. Então, quando se para de fumar, podem surgir sintomas desagradáveis, que são os sintomas de abstinência. São sintomas como dor de cabeça, tontura, irritabilidade, ansiedade, alteração de sono, dificuldade de concentração, tosse, entre outros. Nem todos vão ter esses sintomas e, quando eles acontecem, a tendência é de desaparecerem em uma ou duas semanas. O sintoma mais intenso e difícil de lidar é a chamada fissura, que é uma grande vontade de fumar. É importante você saber que a fissura dura, em média, cinco minutos e vai embora, mas ela pode voltar várias vezes por algum tempo. Porém, quanto mais tempo passa, menor fica a intensidade e a frequência da fissura. Outra preocupação das pessoas é com o ganho de peso ao parar de fumar. É possível que a fome e o apetite aumentem, pois o paladar melhora, a pessoa sente falta do prazer de fumar e acaba trocando pelo prazer em comer, e o metabolismo vai voltando ao normal, o que pode levar a engordar. Mas é importante saber que, geralmente, o ganho de peso é temporário e acontece nos primeiros meses após parar de fumar. E é possível evitar, com uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos. Apesar dessas dificuldades e desafios, quando se para de fumar, observamos algumas mudanças bastante positivas. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido pela metade. Após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Parar de fumar sempre vale a pena em qualquer momento da vida, mesmo que o fumante já esteja com alguma doença causada pelo cigarro. Pode não ser fácil, mas a qualidade de vida melhora muito. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação em saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Se você está gostando do canal Doutor Ajuda, então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.